Olá pessoal, hoje vamos mostrar como fazer a configuração básica para iniciar a utilização da agenda de cobrança no Logix. A agenda de cobrança do contas a receber Logix tem como objetivo o gerenciamento da carteira de títulos em atraso, criando agendas de cobrança distribuídas entre os usuários, conforme critérios pré-definidos. Primeiro, no FIM 10106, é necessário configurar a grade de aprovação. Nesta tela, é necessário habilitar o cadastro das consistências 111, que se refere à transferência de agenda, e 112, referente à preparação da agenda. A consistência 111 é utilizada para controlar quais usuários possuem acesso para gerar as agendas. Para habilitar, é necessário informar os níveis. Os campos nível 1 a nível 5 serão utilizados para verificar a permissão de transferência entre os usuários. O nível 1 tem hierarquia menor que o nível 2, e assim por diante. Os níveis de autoridade, nível 1 a 5, devem ser cadastrados no SUP 21014, e o nível de autoridade por usuário precisa ser cadastrado no SUP 21015. Por meio do relacionamento entre estas informações, é que a agenda de cobrança poderá ser atualizada. A consistência 112 é utilizada para cadastrar as regras da agenda para cada grupo de usuários. Para habilitá-la, é necessário acessar o botão Faixa de Valores, e informar as faixas por nível de autoridade. Cada nível assumirá uma faixa de vencimento e poderá atender a situações de títulos indicadas para a mesma, além de poder atender especificamente a clientes definidos nesse cadastro. Pronto! O cadastro inicial para uso da agenda de cobrança foi feito. Agora, a agenda poderá ser utilizada pelos usuários configurados. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!